Como vamos recuperar a pedra dos sonhos? Ainda não sei, Ambarino. A melhor maneira de ter uma boa ideia é tirar uma pestana na minha espreguiçadeira. Zome, senhor, treinando-os para que tenham uma boa forma física. Eles estavam praticando atividades esportivas, senhor. Não acho que você tenha melhorado, Fritz. Ora, pelo menos eu não saio por aí o tempo todo tirando coisas esquisitas de dentro de garrafa. O quê? Você fez o quê? São dois tebinoides. Graças a vocês, a minha irmã está com a pedra dos sonhos. Não vai ser fácil pegá-la. Ela é muito esperta. É herança de família, mestre. A minha maidosa. Ela quer a pedra dos sonhos para usar em grandes ocasiões. Mestre, eu tive uma ideia. Uma ideia brilhante. Uma grande ocasião, mestre. Nós vamos dar um baile. Um baile só para ela. Talvez ela use a pedra dos sonhos neste baile que é só para ela. Pode despertar a vaidade dela. Pode ser na sala de reuniões. Assim, não precisa se acostumar muito de bem. Ela pode ficar desconfiada, mas certamente não conseguirá resistir a usar a pedra dos sonhos. A soneca não falha. Sempre resulta em boa ideia. Vamos dar um baile para ela. Ela adora grandes ocasiões. Eu desconfio que ela é vaidosa. Embora até certo ponto charmosa. E até aposto que ela vai usar a pedra dos sonhos. Puxa, que ideia fantástica, senhor. Mas como vamos mandar o convite para ela? Aos 800 anos, mais ou menos, não tenho certeza absoluta que ela morava aqui, na Floresta Negra. Então acho que vocês só precisam ir procurar. Mas não se percam. Entrem nas profundezas da floresta e deixem vários desses convites espalhados. Ela deve encontrar algum deles. Barba Branca chama a Folha Verde. Estou ouvindo, Barba Branca. Estes dois vão fazer uma entreguinha para mim lá na Floresta Negra. Você faria gentileza de acompanhá-los? Para o senhor, qualquer coisa. Cabe o final. Continuem, homens, continuem. Continuar? Já estamos andando há horas nessa floresta. Há horas. Já perdi tudo o que havia ganho nas férias. As florestas são lugares perigosos. Aqui tem cobras e coisas à espreita pelas árvores, esperando só para nos matar. Eu quero ir para casa. Calem a boca vocês dois e continuem. Mas a gente não consegue ouvi-las. As cobras, elas... Eu disse, calhe a boca, Nougue. Precisamos distribuir esses convites aqui para uma vasta área. Agora mesmo. Olha, Capitão. O que é isso? Não é um dos nossos. Bildt, veja só o que eu achei. É melhor mostrar isso ao senhor dos sonhos. Parece que Zodrak também teve a ideia de dar um baile em homenagem a Zarag para conquistar a pedra dos sonhos. Não se preocupe, senhor. Ela deve vir ao nosso baile. O que vai ser muito melhor. Além disso, o senhor estará presente. Como atração principal. Ora, eu não tenho nada de atração. Estou vendo que a vida social por aqui está começando a melhorar agora que eu voltei. Devem ter se entediado tanto sem minha presença. Coitadinhos. E você, meu querido, dedicado senhor dos sonhos. Como você me adorava. Você jamais confessou, mas eu sabia. Eu sabia. Eu irei à sua festa, seu lindo menino sortudo. Achei que devia trazer isso à sua atenção pessoalmente, senhor. Sendo como deve ser de imediata importância, senhor. Então, o senhor dos sonhos também vai dar um baile em homenagem a Zarag. Entre os dois bailes, senhor, ela é capaz de vir ao seu senhor, como faria qualquer pessoa sensata, havendo escolha. Ela não vai ter escolha, Verruga. O baile deles não vai acontecer. Cá, meu biruta. Chegou a minha grande hora. Ficarão fascinados por minha dança empolgante. Zarag não vai conseguir resistir a mim. Quem pode resistir ao biruta? Campeão da medalha de bronze do tango. Ela ficará espantada. Atenção, biruta. Vai embora, Verruga. Claro que não. Eu tenho votos de sua majestade para que o baile dos Nufs seja destruído por você. Você tem que tomar providências imediatas agora mesmo. Carataz, agora o controle é todo meu. Você jamais controlou coisa nenhuma na vida, Verruga. Não faça isso, seu idiota. Cuidado. Esse cara é histérico. Ele sempre foi. Como ele pode achar que queremos andar nessas máquinas idiotas? Como ele pode achar que gostamos de ser jogados nas garras da morte a cada cinco minutos? Não adianta. Eu voltarei ao painel de controle na montanha para de lá tentar salvar a situação. Imagino que esta festa e alegria vão continuar até que o jardim inteiro esteja destruído, como sempre. Não, não, senhor Botão. É claro que não. O senhor não acha que está lindo? Suas flores são tão lindas. Ficam mais lindas quando estão nas plantas. Tanto trabalho só para a minzinha. Porém, eu mereço. Segurem-se firmes, homens. Objetivo à vista. Prepare-se para apertar botões. Botão azul, botão vermelho, botão verde, botão amarelo, botão estampado, botão de balinhas. Todos os botões listrados. Todos os preparativos da minha noite arruinados. Que chatice. Felizmente, eu tenho uma festa de reserva. Êxito total, senhor. Os preparativos da festa foram completamente sabotados. Foi uma lavagem completa. Não só raios e trovoadas. Acho bom você ter certeza, Biruta, que esta noite a minha irmã estará aqui com a pedra dos sonhos. Os nossos planos foram arruinados. Se Zarag quiser ir a um baile logo mais, será o baile do Zodrak. Eu sei, senhor, eu sei. Eu posso ir ao baile do Zodrak e tirar Zarag para dançar. Aí eu pego a pedra dos sonhos. Acho que você é um tanto baixinho para ser parceiro de dança da Zarag, Rufus. Se me permite que diga. Ora, ora, senhor dos sonhos. Não devemos ser derrotistas. Algum voluntário para ir ao baile? Eu, 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 eu. Peguei. Ela caiu direto na armadilha. Não fique parado, idiota. Vá até lá e pegue a pedra dos sonhos. Não se preocupe, mestre. Não se preocupe. É um ser irresistível para ela. Ela vai flutuar nos ares. Espere até que ela veja o meu passo doble. O que esse burro está fazendo? Tudo bem aí? Sim, ótimo, até agora. Mas apresse-se. Quem é aquele? Ele é tão romântico. Eu vou me apaixonar por você a qualquer momento. Onde está a pedra? Minha joia! Minha joia sumiu! Onde está? Quem roubou a minha joia? Eu quero a minha joia! Isso já está ficando muito sério. Antes, pelo menos, sabíamos com quem estava a pedra dos sonhos. Agora, nem sabemos onde ele está. É melhor voltar e levar a notícia. Então, um parceiro de dança estranho era o senhor. Era o senhor. Não conseguimos reconhecê-lo. Só fui lá como uma espécie de reserva, sabe? Caso vocês não conseguissem pegar a pedra dos sonhos. Eu sempre gostei muito de dançar. A lua no céu... É uma ilusão muito bonita Vivendo essa ilusão Meus sonhos não têm fim